Não parece, mas esta é uma rua do residencial Mário Covas em Campo Grande. Os buracos são tão grandes que algumas crianças entram neles para brincar. Este vendedor de sorvetes se arrisca para tentar passar. A moto quase tomba. Conforme os moradores, há três anos foram colocadas estas pedras na rua Florencio José Pereira. O problema é que com as chuvas, a enxurrada provocou ainda mais desníveis. Este aposentado, de 84 anos, reclama. Mal consegue sair de casa. Eu saio escorrendo aqui, cai, machuca. Onde eu caí ali, eu bati o dedo no chão e machucou o dedo. Um outro problema desta rua. Devido a grande quantidade de buracos, alguns moradores, sem consciência, acabam enchendo a via de lixo. É até lixo, joga, é taba, é saco velho de lixo. É tudo aqui na porta de casa. Quanto à coleta do lixo, Dona Maria Aparecida revela. O caminhão não tem como descer, todavia. O cheiro, agora esse tempo de chuva, ele não passa aqui na rua. Ele vem até ali e volta, e aí recolhe o lixo. Eles estão pegando o lixo na mão e levando lá para cima. Para a boa parte dos moradores, é impossível entrar ou sair com os carros da garagem. A mulher, que mora aqui há seis anos, afirma que quase nunca há manutenção na rua. Quando há, não resolve o problema. A moradora ainda mostra o carnê do IPTU. São mais de 300 reais à vista e mais de 500 a prazo. Eu não sou contra pagar, mas desde que eles façam o benefício aqui, eu paro. Isso aqui tem que asfaltar um baio, um velho, cheio de crianças, cheio de tudo. Não ser asfaltado não é possível. Nós somos uma capital no interior, não.